Música Quando seu amigo prata pede pra você ajudar ele a subir, porém a tarefa é mais difícil que se imagina. Música Pariu cara, meu deus do céu cara, vamos rever aqui o lance, vamos rever o lance velho. Ok, isso, deixa ele clicar. Travel Marvel, ta no chat ai o Travel Marvel. Música Pariu cara, meu deus do céu cara. Olha quem ta aqui, olha quem ta aqui. O cara mais bonito, fora eu, da Twitch Brasileira. Low Shift BR, o cara que ta por trás de tudo né. O Brecht ta por trás de tudo, o cara mais bonito por trás né. E tem a galera que fica pela frente e o Brecht fica por trás. Como estão os brasileirinhos no Vavá, foi só o Galã expostar né. O Sharks eliminado e o Vikings caiu pra Lauer. Grim não sabe. Oh, ele vai pique finalmente wide. Gets a spot, sees the bomb, calls for the rotate and Liquid. If he can get one kill, he can set them up here. He's gonna get run down eventually. Flash for the cross, a smoke, miss. That's a bit of a whiff. Grim needs something, there it is. Oh my god. And it's the collateral off of a USP. Not something you see or say every day. And that leaves two players of pain. A liege wants to get out. Grim, on for the ace. Oh, he's out of ammo. They're not shooting, they're not shooting. Go away, yes. Yeah, they're doing it. Yeah, let's go. Let's go. Mas cara. Mas cara, eu vou te falar, eu sou um cara que é o seguinte. Se me falar assim ó. E.T. E se você fizer isso aqui vai dar muito bom. Eu sempre desconfio fi. Tudo que vai dar bom demais eu desconfio. Tá ligado? Porque na minha experiência de vida, velho. Nada é fácil, velho. Ah. Não tô falando que é o seu caso, viu Guzande. Tô falando da brincadeira que eu fiz. Isso aí é o scan. Isso aí é por isso que a galera cai no scan da Steam. Me, me, me. Clica nesse link aí que eu vou te dar uma carambite, me. Aí você clica, né, me. Que isso é igual a carambite. Aí você perde tudo. E aí você vivia falando no chat. Eu não tenho nada, BT. Eu não tenho nada no meu inventory. Aí tomou o scan e falou, BT eu perdi tudo. Ué, mas você não tinha nada. Pois é, mas eu perdi tudo. Aí vai entender, né. Vai entender. Não tinha nada num dia, no outro perdi tudo. Ah, pode ser um picadinho de calabresa. Não, picadinho não. Aí. Não pode picar? Não. Ué, é meia calabresa? Aham. Não. Ah, deve ser tipo salamitos, né. O que eu olhei meio atrás. Pelo amor de Deus. É, isso tá lastrando a minha calabresa. Tô indo, tô indo. Tamo junto. Calanguei o fundo. Ah. Nossa. Nossa. Mano, mas o Zero tava lá até agora, mano. Ele não fala nada. Ele tá jogando no modo trouxa. Marquei. 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 Mas você precisa pousar na pista mesmo? Só tipo um avião? Não. Tá igualzinho. Alguém cai aqui, por favor. Tá. Tá, já tô. Tô em tu. Ué. Quando o avião bate no solo, hein. Opa. Vem cá. 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 Gente. Gente, a esperança é da nação. Tô contigo. Que a bala, Lívia! Que a bala! Não vai automático, Lívia! Não vai automático, Lívia! Não vai! Não vai. Eu achei que ia! Vou bangar suas questas, Bruna. Que tá aí. Não vi nada da janela. Ó, até esmocou rápido. Achei! Caralho! Ai! Pegou minha dados. Boa. Maintain that space, that control, and Omanek right when he falls off the little ledge. Acor goes for the swing, and that's all up to Rops. He's already able to take down Jax, now he finds Omanek and CT, and Rops converts it. Nossa senhora, escutei essa bang batendo na... Poucas ideias. Ô louco, Zywoo. Então você tá metendo essa play então? Então você tá metendo esse fake então, é isso? Pessoal do chat aí, essa aqui vocês não conheciam, hein? Então o cara tá metendo essa bronca no avanço do tapete dele? É isso mesmo que você tá fazendo? O caixão, Tina tá esperta, anda a bala que tá de AWP, faz aquela flashbang. Você tá fazendo o avanço, encaixa o HS e a Tina, mais uma eliminação pra conta. Olga vem finalizando, duas eliminações, já traz a terceira kill também. Vai pra trocação agora com o tafluxo, o tempo da C4 tá chegando ao fim, garante a quarta eliminação. Faz o clique da C4, mas será que dá? Será que dá? E deu! Ai não, caiu tudo! Caiu tudo minhas batatas fritas. Que faz beat, velho, pelo amor de Deus, velho. Tá aí, ó, Shen, mais conhecida como sem QI, ó, de ponta a ponta, subindo a reta do café, não perde mais. É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CSGO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021. Então chegou a hora de evoluir de verdade. Então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps. Aproveita porque mês que vem o preço vai subir. Corre que essa é a última chance. Link na descrição. E divita sempre aqui com a gente. Corre que esse trabalho! Abra, por favor! Passar o dano por baixo! Bele, Tô botando valendo contigo, velho. Tem escuro... Tem escuro... R$$$ por baixo, boa. Mais um, faz o seu, faz o seu. Agora basta voar. Leão de treino, de aquecimento, leão de aquecimento, já chega no aquecimento como se fosse o jogo real, tá ligado? Tá Tô, 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 que nem o jogo real, Gal Fall back Pop out Pop Olha aqui, um mais pop Um mais pop Aeiming on the wood, AVP Back up, back up Detetor Flashable Flash Easy Fire in the hole Okay, it's close Nada mehr Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Somão de treino Desculpa Ficou Boa Vá o A porque eu acho Ah, mas sumo, ah mas sumo QuehmComm Quehm Aeim Fundo, casinha, casinha Fundo, casinha Fundo, casinha Fundo, casinha Fundo Fundo, caim Vão fazer uma play diferente agora, se liga Tão acompanhado Já Secha Tudo bem Você não vai ruir para a sua morte agora Tá bem Foi A partir de sexta teremos novidades Além da transmissão em nossos canais oficiais Você poderá acompanhar os jogos No canal de Galês na Watch Para Oficial do Master 2 Ele vai acompanhar a nossa stream Conversando com vocês É valorante de qualidade pra todo lado Ah, meu irmão, velho Fala deles, né? Olha, fala deles, velho Olha, que beleza, hein? Que beleza, velho Pra quem falou que não íamos conseguir Tá aí, né, velho? Sobra ame Mamar Tire o M Sobra amar Ou seja, quem ama mama Amém? Que? 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 Não Aí, ó Na sociológica, ó Morreu Morrer Morrer Tira o M Coloca o S Coloca Tira toda a palavra E coloca um S Um O Um B Um R Um E Um V Um I Um N Um S Um C E Um A Quem morre Sobrevive Né? Né? Aí é N é a lógica, né? Tu vai aguardar, hein, mano? Tá dentro do... Guardou o Igor Agora eu colei Ué Terra? Terra? Terra Não, tá terra nova, eu tava lá no metrô Toma, gente Quase, quase, quase Caixa fogo também, ó, aqui, minha Beleza Boa, pegou fogo? Peguei Caverna, caverna, caverna Caverna, caverna Morreu o caverna... Opa! Ué Que isso aí, meu? Isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? É assim, ó, é assim, ó Fizeram metade só Boa, caverna Não, 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 não... É, essa é a round, essa é o game Ladies and gents, acho que 16 deve estar na banda, bem rápido É como, sabe, é como você order... Ok Bom, bom, hello Last bomb, nobody cares, fair enough Lekro's like, hey I'm walking over here Well certainly he is, a second as well That's the smoke that he has currently on his Back ship's fully surprised, it's Lekro Hold up We already called it Hold up Tignitas, they're actually gonna be Like getting a chance here to make it back After just like getting a couple Of deagles as a bye, Lekro manages to Go huge, downs the bomb, gets another Two kills afterwards, and now it's a One versus one, and it's all about A game of timing, as Dennis Law He won't be checking all the corners At once, and he'll be losing his head, Lekro How do you get it? Voltas e voltas Apostas e apostas Arrumpando as portas Descrevendo a história Calma, tipo no clutch, or rush Sonho, tipo Elon Musk Pra quem duvida, fala funk Jamais dependa de luck Então me deixe acreditar